Panorama Notícias retornando ao vivo do Balneário de Panorama Pessoal, tá quase tudo pronto Quase todos os nadadores já estão sendo transportados para o lado Suma do Grossesso Vou mostrar aqui uma galerinha aqui, seu nome? Oi, Alessandro Alessandro aonde? Maringá Maringá, Paraná Maringá É a primeira vez? É a minha segunda vez já Mas qual que foi a sua colocação nas últimas participações? Ah, não lembro não, mas foi uma prova bem boa Hoje parece que o rio tá calminho, né? Tá bem tranquilo e água gelada, bem agradável, tamo indo, obrigado A câmera mostra ali, ó Ele vai agora adentrar o barco ali para ser levado até o outro lado do rio Pessoal, todos estão usando coletes, ó É um procedimento aqui pelo menos para quando estiverem dentro dos barcos Depois tem que tirar o colete, né? Câmera, pode voltar pra cá, câmera Vou começar aqui com esses meninos aqui, ó Mandar um pouquinho aqui, olha lá Esses aqui já vão entrar Câmera, pode mostrar ali, ó Mais um grupinho entrando Tá quase que tudo pronto aqui, ó Os nadadores Câmera, volta pra cá, isso Mais gente aqui Olá, meninos, vão participar também? Olá Não, dessa vez a gente veio assistir, infelizmente Já participamos de uma cidade Qual cidade? A gente é de Assis Eles da cidade de Assis, é Eu sou de Presidente do Dente, sou técnico Você também Sou de Assis Então, já Ah, não, não Ela é namorada, também é sua amiga Tá aí Mas tá torcendo pra alguém aqui Só que aqui, ó Aqui eu já nadei lá E agora eu tô em Assis Então é tudo amigo aqui A rivalidade é só dentro da água Mas tá torcendo pra alguém aí? Ah, pra Assis, né? Bom, ter um nadador de Assis bom Legal, 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 legal Muito obrigado, menino Conhece o pessoal aqui, gente Que tá com o uniforme azul São o pessoal dos barcos Da organização, viu? Câmera nossa Câmera é mirinho Hoje, seu nome, câmera? Gabriel Gabriel, da onde, Gabriel? Panorama? Da cena Peguei o bichinho aqui Tá aqui Renata Oi, mocinha Muito trabalho aí? Um pouquinho Mas tá sendo gratificante Tudo isso É prazeroso Nossa senhora Tá uma delícia O panorama tá bonito A organização tá bacana Tá todo mundo prestigiando Aí, pessoal O panorama notícia Pode mostrar o rio lá A câmera O panorama notícia Volta a qualquer momento Com mais informações Da 54ª travessia Pode concluir